Boas Gamers, daqui é o Mark e mais um vídeo do MF Gaming. Hoje trago-vos o Monster Hunter World, o novo jogo da franquia Monster Hunter, um grande esperado depois do lançamento de um preview na E3. Deixou toda a gente com água na boca para saber o que é que vem para aí. Trago-vos a versão beta, que neste momento está disponível para todos os utilizadores do Playstation 4 com o PSN Plus. Este jogo é um role-playing game lançado pela Capcom, que irá sair no dia 26 de Janeiro para Playstation 4 e Xbox One e mais tarde sairá também para PC. Para quem conhece a franquia Monster Hunter, pá, nunca se ilude, têm sido sempre jogos muito bons. Vamos ver se este também é um deles. É um dos jogos que eu mais espero para o ano que vem. Vamos ver se não é uma desilusão ou se será um dos jogos do ano. É assim, o gameplay que foi visto na E3, pá, mostrou-se bastante, bastante bom. Vamos, vamos ser uma mulherzinha. Vamos ser uma mulher. Pode ser, pode ser esta leiraça. Ok. Vou ser a Maria. Maria. Maria fica sempre bem, há muitas Marias. Maria. Ok. E já somos a Maria. Ok, tenho um gato. É, este tem ar assim um bocado bonico. Pode ser este mesmo. É o... É o que? Este é um gato. Vou-lhe chamar Bobby. Bobby. Ok. Start the game with these characters. Parece, vai. Pronto, como qualquer outro playing game. Aqui podíamos estar à espera de mais mudar a cor de pele, de cabelo, de... Mas pronto. Ok. Vamos para big game, não é? Vamos começar do princípio. Wow. Wow. Aqui vamos escolher as armas. Pode ser... Pronto, vamos ver mais o gameplay. Tá bom, tá bom, vamos embora. Bora nessa. Esta beta está disponível, principalmente para testar os servidores. Foi o que eles anunciaram, que era para testar a capacidade dos servidores deles. Portanto, se tiverem PlayStation 4, instalem, venham jogar. Penso que esteja disponível até amanhã ou depois da manhã. Já não tenho a certeza. Também um abraço ao Rui, por me terem emprestado a conta dele, porque eu não tinha PSR na minha. E só estou à espera que comece o ano para pôr. Portanto, Rui, obrigadão. Nós recebemos reportes de notificações do nosso target, o Great Jagras, roaming around estes parques. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir o mapa. Ok. E nós temos de ir para onde? E nós temos de ir para onde você está, para onde você está, para onde você está, para onde você está. Oh, e uma outra coisa. Você está sendo timida. Mais nada. Então. A ver, por aqui. Você também pode usar para manter tabas no monstros. Ok. Draw weapon. Ok o que é e o bichinho a bater tá fixe assim ambiente oi é isto o ambiente do jogo o que é o que é o que é seguir as pegadas deles estou a seguir estou a seguir estou é que está a green light está aqui green light ok estou a recolher a luz verde que supostamente vou atrás vou atrás vou atrás estou a ir estou conseguindo apanhar ok vamos embora é só seguir isto vamos tentar oi 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 para a câmera um bocado difícil controlar oi a oi 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 eu passo por cima do gás a Maria E aí Eu não tenho energia de um monstro. Você precisa facilitar para que seus atentos não se pumpsem. Você tempestou muito energia de sobrança. Você precisa facilitar para que seus atentos não se été mexer. é que o gajo se meteu é que o gajo se meteu mas é que eu tô eu quando carregue no r2 o gajo começa a atacar você pode usar para atacar as coisas que estão longe você pode usar atacar para montar monstros você já encarregou muito energia de espelho você precisa encarar para que seus atacos não se desfilem você encarregou muito energia de espelho você precisa encarar para que seus atacos não se desfilem ok ok você encarregou muito energia de espelho você precisa encarar para que seus atacos não se desfilem você encarregou muito energia de espelho você precisa encarar para que seus atacos não se desfilem ok você encarregou muito energia de espelho 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 você precisa encargar para que seus atacos não se desfilem ok você encarregou muito energia de espelho Eu estou a carregar exatamente o que ele diz E eu não estou a perceber o que ele está a dizer de carregar o que ele não está a carregar R2 mais círculo Ele faz isto Quando eu carrego no R2 mais círculo Oh bicho Ele está Muito obrigado Muito obrigado Nada pá Foi um prazer Foi um prazer Aí está pessoal Ai agora mata-se tudo o que está para aqui Não vou chegar a me atacar que eu já quero falar Pessoal Monster Hunter World Novidade Vai sair 2018 dia 26 Pessoal se curtiram o vídeo Deixem já e o vosso like Esmaguem o botão E subscrevam o canal caso não estejam subscritos Para não perder pitada Até breve E aí